Olá, seja muito bem-vindo ao Alerjo Debate. Você já deve ter percebido que as estações do ano parecem estar mais desreguladas. Verões mais ou nem tão quentes assim, invernos menos frios, períodos longos de estiagem que se contrapõem a chuvas cada vez mais intensas. Os desastres ambientais extremos têm se tornado cada vez mais frequentes. Tem sido assim aqui no Rio de Janeiro, quando olhamos para os eventos que atingiram principalmente a região serrana nos últimos anos. E foi assim entre o final de abril e o início de maio no Rio Grande do Sul. Mais de 170 pessoas morreram e outras milhares tiveram que abandonar suas casas diante de um cenário devastador. O que tem motivado esse destempero ambiental? Quais as medidas que podem ser adotadas para mitigar esse problema? Como o poder público pode e deve agir para evitar essa situação e, principalmente, como devem ser pensadas a reconstrução dessas cidades destruídas e o crescimento urbano dos grandes centros? O Alerje Debate de hoje vai tentar responder essas perguntas com dois especialistas do tema. O deputado estadual Carlos Mink e o doutor em Ciências e professor de Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande, professor Marcelo Dutra da Silva, dedicado ao estudo das melhores práticas de sustentabilidade ESG. Professor Marcelo, deputado Carlos Mink, sejam muito bem-vindos ao Alerje Debate. Boa tarde, prazer estar aqui conversando com meus amigos já da TV Alerje, com o professor Marcelo Dutra, um tema tão importante que a gente tem que sempre ouvir a ciência e não o obscurantismo. Obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui na presença do meu conhecido e famoso Carlos Mink, alguém que eu tenho a primeira oportunidade de dividir um espaço. Fico muito contente com esse convite e espero que a gente consiga aproveitar o máximo possível para esclarecer dúvidas aí nesse debate na Alerje. Boa, com certeza. Marcelo, vou começar falando com você porque recentemente você viralizou, vamos dizer assim, com um vídeo, com um recorte, na verdade, de uma fala tua durante uma audiência lá na Câmara Municipal de Pelotas há dois anos atrás, em julho de 2022, que você alertava para um estudo que você já vinha fazendo que apontava uma frequência maior das chuvas e que as cidades gaúchas não estavam preparadas para receber esse volume, esse alto volume de chuvas. A gente vai rodar esse vídeo para o pessoal que está em casa, que ainda não teve oportunidade de ver, poder assistir esse alerta. E aí, quando ele terminar, vou te pedir para você fazer um comentário sobre como é que o contexto desse estudo, como é que estão esse comportamento, essa frequência das chuvas e falar também sobre se você acha que se tivesse a gente, talvez, levado um pouquinho mais a sério naquela data, esses eventos ocorridos esse ano podiam ter sido diminuídos, vamos dizer assim. Vamos rodar esse vídeo para a gente poder assistir aqui agora. Esta cidade não tem planejamento das suas áreas de risco, não tem planejamento das suas áreas de inundação, não tem planejamento de absolutamente nada do ponto de vista ambiental que leve em consideração as mudanças e os eventos climáticos que estão por aí. E nós vamos ter um inverno com chuva. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que, por exemplo, em 2013 para frente, nós temos acumulados de precipitação no mês de mais de 300 milímetros. Até 2013, nossa cidade não tinha isso. Até 2013. A minha pergunta é, o que nós, por exemplo, na defesa civil, temos programado para prever essas possibilidades? Será que a nossa estratégia é só apagar um incêndio quando ele ocorre? O que a gente está fazendo para atender essas situações? E olha, que por enquanto a gente vê muito acontecer no pontal. Mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência. E nós vamos ver chegar. E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força e em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. E esse assunto tem que ser debatido com frequência, porque o que não falta nessa cidade é problema ambiental para ser tratado. Está aí o vídeo. Marcelo, a outra fala é muito certeira no que diz respeito a essa previsibilidade do que estava por acontecer. Fala um pouco para a gente sobre isso. É profético. E eu gostaria muito que vários outros colegas que fizeram falas muito parecidas tivessem tido suas falas gravadas num espaço tão importante como é o de uma Câmara de Vereadores de um município. Pelotas não é uma cidade pequena, é uma cidade razoavelmente grande, é de porte médio para grande. É a maior cidade do sul, o estado do Rio Grande do Sul. Tem uma importância estratégica, junto com o Rio Grande, que é uma cidade que também eu fiz uma manifestação em 2023, que é onde fica a Universidade Federal do Rio Grande. Lá também tem um registro, em razão dos eventos de 2023, que também nos atingiram com uma certa força. Eu fiz manifestações semelhantes na Câmara, muito no sentido da necessidade da gente investir mais em descarbonização e prevenção e adaptação das cidades aos eventos climáticos extremos. Mas a origem deste vídeo é parecida com a origem de um comentário anterior que eu fiz em 2021 numa rádio, em razão dos relatórios. Eu acompanho, assim, quase que cotidianamente as informações internacionais a respeito daquilo que é reunido no IPCC e nos debates internacionais sobre mudanças climáticas, publicações que estão saindo, as primeiras que vão saindo. Então, eu vou acompanhando isso. E, na verdade, minha ideia de assistir a esse assunto ou de ficar em cima desse tema é porque, como eu trabalho com sustentabilidade corporativa e descarbonização está na agenda das empresas, pelo menos as que já se ligaram que isso é uma estratégia a ser adotada e não tem volta, o mesmo está faltando para a gestão pública, para a administração pública. Nas cidades, as práticas de gestão pública ainda são muito ruins. Na grande maioria dos municípios brasileiros e no Rio Grande do Sul não é diferente. E aí, claro, as situações variam. Eu estou num município que está na planície, no litoral do Rio Grande do Sul, na chamada Costa Doce, que contorna a Lagoa dos Papos, que, na verdade, é uma laguna. Então, nesta nossa situação, nós temos terrenos baixos, planos e úmidos. E a ocupação destes terrenos tem nos levado a uma situação crítica, porque a gente vem gerando novas situações de alagamento. E aí, na tentativa de mostrar para os gestores da nossa cidade de que isso é um erro, porque a gente está queimando um serviço ambiental que é de absorver, nós já somos cidades esponja por natureza, e a gente está queimando esse serviço ambiental, além de estar comprometendo a biodiversidade e o sequestro de carbono, que em áreas úmidas é muito maior do que florestas, inclusive. Então, na tentativa de demonstrar que isso é não só um erro, mas também um perigo, se aproximar demais do corpo hídrico e queimar os terrenos baixos, planos e úmidos, eu comecei a idealizar cenários com o monitoramento do clima. E aí, na minha região aqui, o tal estudo que eu me refiro, é que eu peguei os dados da série histórica da Universidade Federal de Pelotas, que é uma das séries mais antigas, que dados vêm sendo coletados de temperatura, vento, idade, vários parâmetros e precipitação, desde 1800 e alguma coisa. Então, nós temos à disposição uma informação belíssima, e eu fiz um recorte dos últimos 50 anos. E o que se nota? Aqui, e que, obviamente, é possível ser registrado em qualquer outra parte do mundo. Os verões já não estão mais tão verões como a gente conhece, eles estão mais quentes, e às vezes muito mais quentes, mas o que realmente preocupa é que os invernos, eles já não são mais tão frios, e por aqui, o inverno faria toda a diferença, mas ele já está muito desconfigurado. E, obviamente, o regime de chuvas mudou demais. Então, agora, são grandes volumes precipitados em pouco espaço de tempo, e essa é uma projeção que eu fiz para cá, imaginando que isso poderia acontecer em outras regiões do Estado. E, finalmente, ou de fato, aconteceu, lamentavelmente, mas mudanças climáticas estão aí, e esses eventos serão recorrentes. Agora, deputado, você também é uma outra figura, vamos dizer assim, que também já está cansada de fazer alertas parecidas com esse, a tua trajetória política, ela diz por si só, né? Eu fui ministro do meio ambiente, tem uma porção de leis aí destinadas à defesa do meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa mudança climática e sobre essa observação que o Marcelo fez dessa forma do poder público encarar essa realidade. A princípio, parece que o mundo corporativo já enxergou isso, a gente já tem um monte de medidas previstas, né? Marketing verde, pegada de carbono. Como é que o poder público precisa agir para poder melhorar essa visão em relação a essas mudanças climáticas, deputado? Olha, eu gostei muito da apresentação inicial do professor Marcelo Dutra. Eu mesmo sou professor de geografia da UFRJ e tanto no mandato aqui como deputado, quanto no ministério, eu sempre me guiei muito pelas pesquisas e conclusões da universidade. Por exemplo, eu fui dois anos ministro do meio ambiente. Nesse período, a gente criou o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Quando a gente começou a levantar esse ponto, todos os outros ministérios eram contra, cada um por uma razão diferente. E a gente foi lá com os cientistas, conversando, primeiro com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Embrapa, e fomos virando até que finalmente o presidente Lula ficou convencido, ministra Dilma na época também, e o Congresso aprovou essa lei. Os países desenvolvidos já tinham metas de redução desde o protocolo de Kyoto, mas os em desenvolvimento nenhum tinha e o Brasil foi o primeiro. Isso foi em 2009, há 15 anos atrás. E foi uma guerra, convencer a mídia, os deputados, sobretudo os ministros, que isso ia ser bom para a gente. A gente não ia diminuir o nosso desenvolvimento, nem a inclusão das pessoas, íamos ter uma qualidade diferente, íamos contribuir para desaquecer o planeta, diminuir a febre do planeta. Muito bem. O que aconteceu, do meu ponto de vista, vista à distância, aqui no Rio Grande do Sul? Além do estudo do professor Marcelo Lutra e de outros, tem um documento de 2015, feito pelo Sérgio Mardulis e pela Natália, que já diziam que as chuvas vão ser muito mais fortes, os sistemas de contenção e os diques não estão preparados, teriam que ser elevados, reforçados. O sistema de escoamento é precário, porque é afunilado, tem que se pensar em alguma alternativa, isso em 2015, há nove anos. O governador sancionou, em 2019, lei que esquartejou o Código de Defesa Ambiental do Rio Grande do Sul, mais de 120 artigos foram ou suprimidos ou enfraquecidos e permitindo atividades em várzeas, permitindo atividades algumas em APPs, em áreas de proteção permanente. Quando acontece isso tudo, o governador diz que foi surpreendido, mas surpreendido como? E diz que também não é hora de apontar o dedo para os culpados. Ora, eu acho que se não é agora, geralmente quem diz isso são os culpados. Quem diz que não é hora de apontar os dedos para os culpados, geralmente são os culpados que falam isso. Eu, mais adiante, vou falar, porque, claro, a gente está com foco aqui no Rio Grande do Sul, temos essa tragédia, o ponto central é a solidariedade. Eu mesmo já contribuí três vezes através de uma ONG, que é a Ação da Cidadania, foi criada pelo Betinho, meu grande e saudoso amigo, e dirigido pelo filho dele, o Daniel de Souza. Então, é hora de solidariedade. Mas é também de analisar o que poderia ter sido feito, pelo menos para minorar. ouvir os cientistas, saber a história do regime de chuvas, também levantado aqui, e várias outras lições de cidades que, ao invés de asfaltar tudo, criaram áreas de absorção, reflorestaram as encostas, criaram canteiros verdes, hortas urbanas, o conceito de cidade esponja. Geralmente, as cidades acabam fazendo tudo o contrário. Eu concluo essa minha primeira intervenção, dizendo o seguinte, quando teve a desgraceira aqui, na região serrana, em 2011, morreram mais de 200 pessoas, sobretudo em Petrópolis, mas também em Teresópolis e Friburgo, eu era secretário estadual do ambiente. O que nós fizemos rapidamente? Usamos o recurso do FECAM e contratamos mapeamentos de risco de todos os municípios com risco, que eram 44. Região serrana, Baixada, Angra e Paraty, Noroeste. Todos. O mapeamento de risco fala do declive, do tipo de solo, da questão geológica, etc. Em seguida, contratamos da universidade planos de contingência. O que é um plano de contingência? Dado o mapeamento de risco, que casas têm que ser relocadas, que encostas têm que ser reflorestadas, que rios e canais têm que ser desobstruídos. Quando eles estão obstruídos, potencializam o dano da chuva, da inundação. O que acontecia? Muitos prefeitos, não todos, mas muitos prefeitos, pegavam aqui o mapeamento de risco, o plano de contingência, punham um jarro de flor em cima e continuavam licenciando condomínios, shoppings, estradas, naqueles locais que o mapeamento de risco, o plano de contingência, diziam nem pensar. Então, o que significa isso? Não há uma cultura de prevenção. Eu tive que fazer uma lei obrigando os municípios, as prefeituras, a incluírem nos planos diretores e nas leis de uso do solo os condicionantes e as restrições do mapeamento de risco e do plano de contingência. Então, você vê que há um árduo trabalho de ouvir a ciência, ouvir a universidade, criar mecanismos e criar condições dos governantes da população conhecerem esses mecanismos, introjetarem e criarem realmente cidades mais resilientes, mais dispostas a receber essa chuva sem se inundar, sem matar todo mundo, sem submergir. E, para isso, você não pode ser tudo asfaltado. Você tem que ter modos de absorção. Pode começar com os telhados verdes. Aliás, eu tenho um projeto para ser aprovado sobre os telhados verdes. Boa, deputado. Marcelo, voltando a falar um pouquinho sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, eu queria que você faça um pouco sobre quais as medidas que poderiam ter sido adotadas para tentar evitar um pouco, diminuir os impactos dessa chuva. Eu confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre a geografia do estado do Rio Grande do Sul. Enfim, se pudesse também dar esse panorama ali sobre o Guaíba, a Lagoa dos Patos ali, foram diversos municípios aqui e giros ali. Eu vi que uma das medidas que eu vi no noticiário, por exemplo, era a questão das bombas, que retornavam com essa água lá para o Guaíba, mas aí na hora que precisou, muitas delas não estavam funcionando. Faltava essa manutenção. Fala um pouquinho sobre essas medidas e o porquê disso não ter funcionado nessa emergência quando precisou. Bom, vou ver se eu consigo formar uma coleção de informações aqui num gancho aí com o professor Carlos Mink nos... Boa. Tem uma informação interessante que ele colocou. Os dados, os alertas, eles, na verdade, não são só feitos, não foram só feitos por colegas daqui, que já estavam olhando para isso, mas tem relatórios importantíssimos que já vinham sendo publicados, como esse de 2015. Mas, para quem, porventura, tenha visto lá em 2008 um documentário do Al Gore chamado Uma Verdade Inconveniente, que é um documentário baseado, na verdade, em informações científicas que já vinham sendo produzidos desde antes, tem uma determinada passagem lá do documentário que mostra que para o sul do hemisfério sul, tem um mapa que mostra claramente a América do Sul, o Brasil, e estamos ali retratados, no Rio Grande do Sul, como a zona-alvo de precipitações anormais. Então, isso já dito, imagina, há muito tempo atrás, vamos ter esse relatório em 2015, vamos ter outro relatório importante em 2018, então, relatórios reportados por pesquisas realizadas no mundo inteiro, em que cientistas, vamos dizer assim, batem o martelo dizendo, primeiro, o clima está diferente, as coisas mudaram, nós temos responsabilidade nisso, tem muito a ver com as nossas práticas ruins, práticas de formas de produção, nosso relacionamento com a natureza precisa ser diferente, desta forma não dá, precisamos ser mais sustentáveis, e a forma como ocupamos os espaços nas cidades é absolutamente perigosa. e é perigosa sem nenhum investimento em prevenção, muito menos em adaptação, porque esta realidade do risco de que mudança climática é algo perigoso não está no senso coletivo das pessoas. Por isso que, na verdade, talvez o professor Carlos Mink seja uma parcela muito pequena de políticos que está preparado para este novo momento, porque a grande maioria, o que se percebe, se observa, é que não está. E até, na verdade, essas pessoas não estão ou não são cobradas da forma como deveriam, porque, na maior parcela da população, nós não temos pessoas preocupadas com este risco. Elas estão agora sofrendo, mas nós aqui estamos sentindo na pele, mas até então, ninguém estava tão preocupado assim. Agora as coisas um pouco mudaram. Bom, com relação a esse fato de que a gente ocupa a cidade de uma forma completamente maluca, sem nenhuma previdade, o que a gente nota, o que a gente percebe é que quando se tem alguma obra que é feita no sentido de contenção ou no sentido de proteção, se nenhum evento acontece tão cedo, aos poucos aquilo vai perder no sentido. Observe, no caso de Porto Alegre, aquele grande muro da Mauá e as comportas que não funcionam bem por falta de manutenção, a ideia é ter bem pouco tempo, há poucos meses. Tem registros, imagens e falas de autoridades políticas, dizendo que nós vamos retirar este muro, porque o ideal é tirar este muro, que este muro atrapalhe a nossa visão para o Guaíba. É óbvio, o Guaíba é lindo, o ambiente de margem, os ambientes de margem normalmente são lindos, mas tudo é muito bonito enquanto estamos na normalidade. Só que esse tempo da normalidade, ele agora está mais escasso, porque os eventos estão mais frequentes. Então, a nossa falta de manutenção, a nossa falta de atenção aos perigos e, obviamente, a nossa corrida desenfreada por empreender sem estar preparado ou adaptado a um novo momento climático, cria situações nas cidades que são de verdadeiro perigo, em que tudo pode acontecer em algum momento. Então, eu tenho bombas, mas elas não operam direito quando são necessárias, porque não receberam a devida manutenção, ou eu tenho contenções que também não operam direito porque não receberam a manutenção, e tem uma frequente autorização, licenciamento de empreendimentos que muitas vezes são lindíssimos, belíssimos, belos prédios, condomínios, loteamentos. No meu caso aqui em Pelota, sim, a gente tem isso, porque o espaço da construção civil é muito rico aqui, só que o lugar não é o ideal, o lugar não é o mais adequado. E agora, desedificar isso é um problema, não vai ser desedificar, tem que encontrar medidas de proteção. E, claro, tentar talvez desmobilizar esse interesse por essas áreas, porque, ao passo que eu as ocupo, eu queimo a possibilidade de proteção. E, neste momento, nós precisamos de estratégias de proteção. Você acredita, Marcelo, que se essas manutenções estivessem em dia das comportas, das bombas, teria dado uma diminuída, uma boa diminuída, ou seria irrelevante para o tamanho, para o volume de chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul? O volume de chuva que aconteceu, aí é uma coisa interessante. Primeiro, a gente tem que entender que é parte de um cenário maior. Por que a gente consegue estimar que isso pode acontecer de novo? Porque, não quero trazer complexidades, mas o que nós temos é um fenômeno chamado El Ninho, que aquece as águas equatoriais, oceânicas, aumenta, então, a concentração de umidade, os ventos alíseos levam para cima da Amazônia. Eu tenho uma evapotranspiração que alimenta isso, mas ainda os rios aéreos alcançam a região sul e aí o vento, o vento ou a massa polar fria avança e leva, empurra isso para o centro-oeste e para o sudeste. Este é o normal de tudo. O problema é que, em tempos de El Ninho, eu tenho muito mais umidade carregada, muito mais umidade, chega nesse corredor de umidade aqui, e aí, essa massa de ar fria que tem que avançar, ela não consegue avançar, porque, em razão do desmatamento, de outras alterações na paisagem, eu tenho ali uma zona de calor, de baixa pressão, que se forma em cima do sudeste, em cima do centro-oeste, que não deixa que essa massa fria avance. E aí, eu espremo esse corredor de umidade e essa chuva toda acontece. Então, em momentos de El Ninho, isso é muito mais intenso, ao passo que, em momentos de Laninha, tudo isso é menos intenso. E aí, a gente sofre aqui com as faltas de água. Porque isso é uma coisa importante de dizer. O Rio Grande do Sul experimenta eventos extremos climáticos há muito tempo, só que de falta de água. Falta de água. Se a gente buscar em notícias do passado, governos recorrentes, buscaram socorro junto ao governo federal, para atender a economia que é afetada pela falta de chuvas. Isso aí é uma coisa muito comum no Rio Grande do Sul. Só que, de uns tempos para cá, quem aumenta é o número de municípios atingidos com a falta de água. E isso, normalmente, em Laninha. Agora, com o El Ninho, quando começa o El Ninho, tem os ventos. E isso é outra coisa interessante. Nós ainda não estamos muito atentos a isso, mas os episódios com vento muito intenso e fora da média estão já se reproduzindo no Rio Grande do Sul e talvez se reproduzam com mais força. e aí quem está na margem litorânea está mais a perigo. Então, essas estruturas que nós já temos, se elas estivessem operando com muita qualidade, talvez elas tivessem diminuído o que aconteceu. Mas é óbvio que este evento foi gigante. Agora, o que certamente contribuiu, quando a gente tem como referência 41, e agora, que é a nova, 24, em 41, eu não tinha as estruturas instaladas, mas eu também não tinha tanta área em risco ocupada. De lá para cá, o que mudou? A gente tem alguma estrutura instalada, mas manutenção precária, e eu tenho muito mais áreas indevidas ocupadas, que foram ocupadas sem nenhum regramento, cuidado, preocupação. E aí, uma vez que a gente fez isso, a gente se expôs ao perigo. E outra, também tem uma enorme quantidade de obras que até havia recurso, estavam aprovadas, mas elas nunca saíram do papel. Porque são obras de contenção, de cheias, de enchente, mas isso não vai acontecer, ou seja, sempre imaginando um cenário positivo, e não realista. E na realidade, essas coisas vão acontecer, não tem a menor dúvida, e vão se repetir. Infelizmente, né? Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, e na volta do intervalo, a gente continua a discutir quais as melhores medidas para o enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas. Não sai daí, não. É um minutinho só. Mulher de debate está de volta. Eu tenho aqui comigo o deputado estadual Carlos Mink e o ecólogo Marcelo Dutra da Silva. Deputado, a gente terminou o primeiro bloco com o Marcelo explicando sobre essas medidas de enfrentamento que poderiam ter diminuído, de certa forma, essas tragédias. O senhor falou no teu início, na tua intervenção inicial, sobre a falta de uma cultura de prevenção nas cidades e por parte do poder público, mesmo já tendo, enfim, diversos materiais à disposição da população, enfim, são diversos relatórios. Marcelo citou um documentário famosíssimo. A gente teve aqui no Rio de Janeiro a Eco 92, Rio mais 20, enfim, esse assunto, ele não é uma novidade, né? O que o senhor acredita que está faltando para as pessoas ainda poderem se tocar, tanto o poder público como nós mesmos, como pessoas, de que isso, que essas mudanças climáticas são uma nova realidade na nossa existência, deputado? Olha, eu, para responder essa questão, eu vou pegar um caso concreto que eu acho que é muito rico de experiências e tirar algumas conclusões. Vamos falar da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense são muitos municípios, estamos falando de quase 4 milhões de pessoas, o nome está dizendo Baixada, então, quando o mar sobe, ele já tem dificuldade de escoar as águas, a população foi morando nas margens dos rios por falta de alternativa, não criminalizar os pobres, foram morando exatamente na margem dos rios e nas impostas porque o BNH foi desfeito, o Minha Casa Minha Vida demorou, entre o fim do BNH e o Minha Casa Minha Vida você tem quase 20 anos e o próprio Minha Casa Minha Vida ficou um tempo parado e agora está sendo retomado. Moral da história, cerca de um milhão de pessoas na Baixada moram em cima dos rios. Bom, na nossa gestão estadual com a Marilene Ramos, o Firmino, nós pegamos um projeto feito na UFRJ, na Universidade Federal, chamava Projeto Iguaçu Sarapuí Botas, conhecido como Projeto Iguaçu. O que era esse projeto? Então, relocar milhares de pessoas que moravam em cima dos rios, dragar esses rios e colocar nas margens árvores, ciclovias, brinquedos, bancos para aquilo não ser ocupado outra vez. A gente não podia começar a dragar logo porque as casas estavam tão em cima do rio que não caíam dentro do rio e não era fácil conseguir porque o Minha Casa Minha Vida tem uma lista de prioridades, na época tinha, depois eu fiz até uma lei estadual reservando 20% das novas habitações para aquelas que têm que ser relocadas mortarem em área de risco elevado, em costas ou rios. Então, a gente teve que criar um programa, uma compra assistida com recursos do FECAM, fazíamos reuniões em ginásio junto com a Igreja Progressista, Padre Bruno, que nos deixou há pouco tempo, foi essencial, reuniões com 400, 500 pessoas para discutir como é que ia ser feito o projeto, quais seriam as primeiras casas, onde é que as pessoas não queriam ser relocadas para um lugar longe do trabalho, longe da creche, longe dos amigos, não queriam ser desterradas. Então, isso tudo era um olhar humano também. Muito bem. Então, nós, durante sete anos, eu, depois eu fui para o Ministério, a Marilene continuou, depois eu voltei, então há uma continuidade, colocamos 350 milhões do FECAM e mais 260 milhões do Ministério das Cidades e conseguimos relocar 46 mil pessoas. Dragamos uma quantidade enorme de rios. E, graças a isso, nessas áreas onde foi feito o trabalho, as pessoas não perderam tudo, não morreram afogados. Só que, a gente saiu do governo em janeiro de 2014, portanto, há 10 anos. O projeto parou, ficou 10 anos parado, 10 anos parado. Agora, final do ano passado, início deste ano, choveu muito, morreu gente na Baixada, em Nova Iguaçu, em Belfor Rocha, em São João. Inclusive, várias bombas que a gente tinha posto, exatamente para sugar em água da chuva, de 8 bombas só em Belfor Rocha, perto do lote 15, 5 estavam paradas por falta de manutenção. Então, volta a questão do Rio Grande, a coisa se repete aqui, mais ou menos parecida. Muito bem, o governo parou esse projeto, um projeto de sucesso, foi parado e a gente estava na metade. Agora, quando morreu gente, o governador bate na porta do governo federal e fala, olha, quero 600 milhões do PAC para continuar o projeto, vamos continuar o que ficou parado 10 anos. Mas só que não é assim, tem que ter uma equipe, tem que ter um projeto, o modelo vai começar por que lado, como é que vai fazer os editais, como é que vai licitar, vai ser por blocos, vai ser tudo junto, qual vai ser a parte do ano, para onde é que essas pessoas vão. Então, não tem nada disso, não tem nada, foi uma coisa oportunista, tipo, bom, ficou parado 10 anos, estavam sendo acusados disso, então, eu quero mais 600 milhões para continuar, mas não tem nada, não tem equipe, não tem projeto, não tem casa, não tem nada. Então, isso mostra um pouco essa ideia da descontinuidade, da falta de prioridade, do desleixo. Vou dar um último exemplo. Por favor. Nessa época, nós fizemos, por sugestão do Comitê de Bacia e das universidades, da UERJ, da UFRJ, criamos uma APA do Alto Iguaçu, Alto Iguaçu pegando a parte alta de Caxias e Nova Iguaçu, exatamente em áreas para segurar as águas, eram poulders, eram áreas que tinham depressão, que tinham vegetação adequadas para segurar a chuva. Muito bem. No final do ano passado, um deputado de Caxias entrou com um projeto de lei para acabar com a APA do Alto Iguaçu, que ele disse que estava passando lá perto o Arco Metropolitano, a gente não podia deixar de ter a indústria lá e aquela APA do Alto Iguaçu estava prejudicando o desenvolvimento. Bom, nós resistimos até hoje, isso não foi aprovado. Depois que morreu gente lá, eu até questionei ele. Falei, deputado, depois dessas mortes todas, você ainda vai querer acabar com uma APA que visava exatamente prevenir isso, segurar a água da chuva? E ele ficou meio quieto, está esperando talvez uma melhor oportunidade para voltar ao assunto. O que eu acho mais incrível, Marcelo Dutra e todos que nos acompanham aqui, é que apesar dessa tragédia do Rio Grande do Sul, foi uma das maiores, mas não a única, continuam tramitando no Congresso 26 projetos anti-ecológicos, anticlimáticos, predatórios e desastrosos. E eu pergunto, o que falta mais para cair a ficha? Será que esses poderosos do Senado e da Câmara vão esperar as suas casas inundarem ou já compraram um assento no foguete do Busque para ir para um outro planeta de foguete quando esse nosso ficar soterrado e desertificado? É o que eu pergunto. O que falta para cair a ficha? Pois é. Essa negligência por parte do poder público também fica evidente quando a gente lê as notícias da última semana que foram divulgadas que 15 das 27 capitais do Brasil ainda não possuem um plano para mudanças climáticas. Porto Alegre no Rio Grande do Sul e Vitória no Espírito Santo estão entre essas capitais que ainda não possuem um plano de ação para as mudanças climáticas. Qual a importância desses planos, Marcelo? Bom, então, assim, primeiro é importante dizer que não existe um planeta B, né? Então, os desinformados precisam atentar para isso. Pode pegar o foguete que quiser, não tem um planeta B, né? Pelo menos até agora não tem. E outra coisa importante, assim, a gente tem, a gente que acompanha, minha formação em ecologia, sou professor de ecologia e estou há mais de 20 anos nesta brincadeira e acompanhando o que acontece, né, no cenário político do ponto de vista das mudanças de regra, né? Do quanto a gente já teve momentos formidáveis de construção e a gente vem vivendo nos últimos anos de desconstrução. E a desconstrução é uma coisa terrível, porque a desconstrução tem consequências, né? E as consequências elas podem ser sentidas de diferentes maneiras, mas elas têm consequências. E, claro, os mais pobres sempre estão sujeitos a sentirem primeiro essas consequências, os menos favorecidos, os que estão justamente alojados em zonas que são mais vulneráveis. agora, tem uma coisa muito interessante e particular deste evento do Rio Grande do Sul, que é diferente do de 22, dos três, de 23. Esse de 24, ele atingiu, óbvio, os mais pobres e os mais vulneráveis, mas também os mais ricos. A grande diferença deste evento, que é a sua extensão e magnitude, ela realmente repercutiu sobre grandes empresas, sobre grandes empresários, sobre o emprego, então, destas pessoas que trabalham nestas grandes empresas, que vão ficar por algum tempo comprometidas, sem operação. Então, é um problema que atingiu várias camadas da sociedade. E, talvez por isso, e talvez só por isso, a gente até tenha alguma atitude diferente e até responsabilizações em razão do que aconteceu nas medidas que podiam ter sido tomadas e não foram tomadas. Então, muita coisa relacionada à flexibilização de leis, regras e normas, seja na esfera federal, na municipal, na estadual e, principalmente, nas municipais, isso, de fato, nos levou a um verdadeiro desastre. E aí, claro, é muito difícil a gente recuperar determinadas coisas que se perderam. A gente agora pode ajustar, a gente pode, quem sabe, trabalhar para uma construção mais consciente. Agora, dentro do que precisa ser feito, e aí, é óbvio que é muito importante que a gente também não fique só preso lá o que aconteceu, o que aconteceu, e a gente precisa dar o próximo passo, que é o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu tenho tentado sugerir em todos os lugares que eu já tive oportunidade de falar e nos últimos dias tem sido em muitos, é de que todo município deveria, todo município brasileiro deveria, claro que os municípios do Rio Grande do Sul, imediatamente, mas revisar o plano diretor, é lá que está o projeto de cidade, é ali que as coisas foram alteradas significativamente primeiro, dentro de uma estrutura municipal, então, as câmaras de vereadores deveriam reunir já e fazer uma revisão do plano diretor, mas não uma revisão política do plano diretor, uma revisão técnica do plano diretor, porque tem necessariamente coisas que a gente precisa recuperar, e, óbvio, nós precisamos explorar que instrumentos esses municípios de planejamento, esses municípios possuem, porque muitos dos municípios, grandes, pequenos, médios, não interessa, eles não têm coisas básicas, como um plano ambiental, ou como um desonamento ecológico e econômico, e, principalmente, um plano de emergência climática, né, então, os planos de emergência, os planos municipais de emergência climática, seja numa capital, numa cidade do interior, uma cidadezinha pequena, não importa, são absolutamente necessários, por quê? Porque é neste plano que eu tenho a condição de olhar para o cenário da cidade, entender, né, da cidade, na verdade, do município, entender onde é que estão as áreas de produção, onde é que estão as áreas que eu tenho locação de infraestruturas industriais ou de infraestruturas residenciais, onde é que essas coisas estão operando e onde é que estão os riscos, né, quais são, qual é o grau de risco, que contenções eu possuo, que contenções eu devo introduzir, né, seja para evitar inundações, seja para evitar os alagamentos, são dois comportamentos diferentes, eu tenho que ter sistemas que consigam garantir a proteção, e esse tipo de coisa só se tem quando há um plano diretor ajustado e um plano de emergência climática bem construído, se eu não tiver isso, esse mínimo, né, eu não consigo caminhar para lugar nenhum, ou seja, a gente está até esperando muito recurso, e neste momento está sendo muito importante, o governo federal tem prestado toda a solidariedade, neste momento, o presidente Lula está aqui no Rio Grande do Sul em conversa com o governador Eduardo Leite, inclusive reafirmando algo que é muito importante, que a reconstrução não pode se dar do mesmo jeito, nos mesmos lugares, só que isso vai nos custar muito dinheiro, né, uma reconstrução com adaptação e prevenção às mudanças climáticas é muito mais cara do que simplesmente reconstruir, mas é necessária, porque é o que pode evitar novos prejuízos e novas perdas de vida, então é importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa parte que esse finalzinho tem esse último gancho marcial em relação à reconstrução das cidades, dessa necessidade de que talvez outras cidades aí no sul tenham que ser reconstruídas em outras localidades, e aí leva também a um fator trazido pelo deputado Carlos Mink no sentido dessa desapropriação. Muitas pessoas perderam as suas casas, mas elas têm ali, é um pouco, é o que eu enxergo um pouco, por exemplo, como Petrópolis, essas áreas de risco aqui na Baixada, as pessoas têm um apego emocional ali por terem construído das suas vidas ali, estão ali já há dezenas de anos, não querem às vezes sair dali para ir para uma área mais segura, quais são, enfim, as medidas que devem ser tomadas, levadas em conta por parte do poder público para poder reconstruir essas cidades, se de fato elas vão precisar realmente serem locomovidas, serem removidas para outra região, que região seria essa? Já existe estudo em relação a isso? e quanto tempo também você estima que o Rio Grande do Sul vai poder voltar, vamos dizer assim, minimamente a sua funcionalidade aí? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que dizer que essa reconstrução do Rio Grande do Sul, para quem já olhou de perto o que foi perdido e destruído, para quem conhece o território do Rio Grande do Sul, tem áreas que foram literalmente dizimadas, sejam residenciais ou no campo, elas não existem mais, então são muitas áreas assim e se estima uma reconstrução que deve levar uns 15 anos de trabalho muito duro para reconstruir de fato para a gente voltar a ser como a gente era, só que muito mais preparado agora com prevenção e adaptação e se a gente de fato perseguisse caminho, o caminho de fazer as coisas como devem ser feitas, isso no mínimo vai nos custar uns 100 bilhões não tem a menor dúvida disso, que é muito mais dinheiro do que se imagina e que obviamente terá que vir ao longo deste tempo para essa etapa da reconstrução, então é muito dinheiro e muito tempo e obviamente a gente tem que seguir em frente, então por isso a gente tem que se ajustar e aí o que eu vejo assim como importante nesse processo de reconstrução e dessa reconstrução não cair na mesma, da gente ficar fazendo as coisas da mesma forma nos mesmos lugares, eu tenho muito receio que em algum momento a gente simplesmente perca o controle e de alguma forma por um olhar assim não tão preocupado com o futuro e com as mudanças que serão recorrentes que a gente acabe não fazendo o que deve ser feito, eu concordo 100% com o professor Carlos Lumin que quando ele diz que a gente precisa ter um olhar humano e isso é fundamental a gente precisa ter um olhar humano só que quando a gente olha também para o que está por vir o que poderá vir e o que aconteceu este olhar humano também tem que compreender que eu preciso colocar essas pessoas em segurança então nós temos algumas cidades em que os prefeitos já manifestaram não, nós vamos trocar parcelas significativas dois, três, seis bairros inteiros para uma cota mais segura vamos ter que desapropriar áreas obviamente e vamos ter que entregar aquela faixa que era ocupada e que não existe mais para a natureza para que aquilo sirva como uma faixa de proteção esta é a realidade das cidades que estão nos vales encaixados da serra porque esta é uma realidade assim o Rio Grande do Sul ele foi mais duramente atingido na região serrana que tem vales encaixados lá a gente teve enxurradas em que as cidades foram lavadas pelas águas mas na planície Porto Alegre a região ali de Aldorado aqui onde eu estou em Pelotas Rio Grande São Lourenço são cidades que estão numa zona baixa a gente não tem risco de enxurrada a gente tem risco de inundação então são estratégias diferentes para uma locação geográfica diferente de cada uma destas cidades então para cada uma nós vamos ter que ter nós vamos ter que aplicar uma estratégia diferente e é óbvio que em alguns casos a necessidade de realocar as pessoas ela independente do olhar ela terá que acontecer não tem como ou a gente faz isso ou a gente simplesmente deixa que novamente aconteça porque é por exemplo o Mussum que até eu vou receber o prefeito de Mussum num evento que eu estou organizando agora em junho no final do mês 27, 28 um workshop de SD sustentabilidade e neste evento nós vamos ter uma fala do prefeito de Mussum e ele é um dos prefeitos que já sinaliza essa necessidade e ele já vai fazer isso mudar porque ele foi atingido em 22 foi atingido em 23 ele estava se reconstruindo e foi atingido em 24 então tipo não tem mais jeito da gente gastar dinheiro que afinal de contas é dinheiro da sociedade é dinheiro público reconstruindo para perder tudo ali adiante então a gente precisa fazer diferente de forma mais inteligente deputado aqui no Rio de Janeiro como é que está essa questão como é que vocês que são parte do poder público tem enfrentado essa questão sobre o crescimento desordenado crescimento urbano desordenado a gente tem áreas de favela Baixada Fluminense enfim Zona Oeste ali também apresenta muita irregularidade em construções como é que o Estado tem se preparado para lidar com isso deputado eu vou falar sobre isso eu queria antes eu estava ouvindo o professor Marcelo Dutra e pensei em outras coisas para trazer o debate a gente aprofunda em outra oportunidade primeiro Amazônia nós conseguimos reduzir a metade o desmatamento não foi só com as operações boi pirata e com a repressão nós fizemos o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com 11 universidades federais dizendo o que podia ser feito ou não em cada área que não basta dizer não faça nada olha aqui já está desmatado pode fazer até uma pecuária intensiva lá já teve mineração aqui pode ter ecoturismo ali não ali está o núcleo povos indígenas as onças e tal lá não pode nada então você vai organizando o território em função da geografia da geologia da demografia da questão das cidades da questão da vegetação então são vários olhares científicos que permitem você desenvolver sem destruir você tem que criar emprego e não obrigar por exemplo nesse período nosso que a gente reduziu a metade o desmatamento o emprego no Brasil subiu 12% então não é verdade que a proteção inibe o desenvolvimento apenas ele é feito em outras bases para isso tem que ser financiamento por isso a gente criou o fundo clima criamos o fundo amazônia sem financiamento não tem solução sem uma solução integrada também não tem solução e sem repressão ao crime ambiental também não tem então você tem que combinar várias esferas diferentes nós negociamos com os setores produtivos a moratória da soja o pacto da madeira legal o pacto do minério legal dando estímulos a quem fosse para o bom caminho e reprimindo duramente quem incidisse no crime ambiental agora vejam como é que as coisas são agora a gente está enfrentando essa chamada PEC da privatização das praias que além da questão da privatização de transferir patrimônio da União para privados vai ser a maior transferência para capital privado da história brasileira depois das capitanias hereditárias além disso você está mexendo numa área super sensível às mudanças climáticas e aí volta ao tema que a gente está lidando os defensores desse projeto que é esdrúxulo eles dizem que não é a praia que é a parte de dentro mas é exatamente a parte que dá acesso à praia então você privatizando toda a faixa logo a seguir você impede a população de ter acesso a um dos poucos espaços democráticos bom, bonito e barato do esporte do lazer do ecoturismo da confraternização então é um projeto predatório que a gente conseguiu alertar a população a população votou 98% contrários ao projeto domingo vamos fazer manifestação em três pontos aqui da praia contra esse projeto tem um projeto que junta o desconhecimento da questão das mudanças climáticas porque o mar quando ele derruba as casas ele não está invadindo ele está recuperando uma coisa que era dele a cidade é que entrou para dentro do mar Macaé aqui no Rio teve 15 casas destruídas semana passada Itaipuassu e Maricá teve oito mas na verdade as prefeituras elas vão entrando dentro vão entrando dentro vão botando um calçadão vão botando uma atividade vão autorizando um restaurante e depois a natureza recupera aquilo que as pessoas achavam que iam simplesmente retirar então depois de falar da Amazônia e falar das praias vou então tentar mais rapidamente responder a questão e fazer uma observação em relação a um conceito do professor Marcelo Dutra que é o seguinte é claro que não é barato mas não obrigatoriamente tudo é mais caro por exemplo fazer um telhado verde nas casas e condomínios é barato reaproveitar a água da chuva não é caro é barato você ter nos canteiros centrais um espaço de árvore com absorção também não é caro algumas questões são caras por exemplo Petrópolis Friburgo é muito espremido entre a serra e o vale então para você encontrar terrenos ou adequar terrenos não é uma tarefa óbvia mas várias das soluções elas não são caras e são execuíveis Boa deputado só uma observação antes do Marcelo concluir ali falar mais um comentário sobre essa tua fala deputado esse é o projeto dos telhados verdes ele prevê a construção de telhados verdes em repartições públicas como é que é esse projeto fala um pouquinho para a gente sobre ele não ele diz que os novos condomínios devem ter serem estimulados as prefeituras devem estimular diz quais são os fundos ambientais que devem participar até descontos no IPTU fornecimento de mudas e plantas isso absorve muito cisternas especiais para segurar a água da chuva vão poupar água não tem sentido você usar água tratada da Cedai ou de qualquer empresa que é clorada tinha cara para irrigar um jardim para dar banho em cachorro para lavar carro além do mal que faz essa água clorada então você pega a água da chuva e você vai poupar a água e vai segurar essa água da chuva então você ganha muitas vezes então várias das soluções ecológicas elas não são caras algumas são até bem mais baratas é claro que pensar uma cidade esponja ou pensar uma cidade resiliente sustentável tem que ter um planejamento uma cidade já feita numa base completamente predatória você readequar é complexo agora novos bairros ou novas cidades usar esses novos paradigmas para o próprio planejamento urbano ecológico tem gente que acha que ecologia é baleia e árvore não você tem que pensar ecologia urbana o que é a cidade sustentável do cidadão a cidade da encosta reflorestada da ciclovia da reciclagem olha os problemas do lixo de Porto Alegre e outras cidades aqui nós fizemos a lei do ICMS verde para estimular não aumento imposto mas dar mais dinheiro para as prefeituras que acabam com lixão e fazem a coleta seletiva que criam e implantam parques e que fazem saneamento melhorando a qualidade da água essa lei tem 15 anos é um sucesso absoluto mas apesar disso a maior parte das prefeituras da Baixada por exemplo isso é autodeclarado depois é verificado isso dá dinheiro a maior parte dessas prefeituras tem menos de 1% de coleta seletiva então você vê que o conjunto dessas soluções significa menos água inundando menos lixo entupindo os bueiros as valas os canais então você tem que trabalhar em muitas dimensões simultaneamente e esse conjunto vai gerar uma economia de escala você vai reaproveitar materiais você vai reaproveitar água da chuva você vai fazer uma cidade menos quente uma cidade mais arborizada aqui tem um estudo de Ilhas do Calor que mostra que na mesma cidade aqui no Rio de Janeiro no mesmo dia e na mesma hora há diferenças de 12 14 graus de uma região para outra de acordo com transporte manchas de concreto e manchas verdes então você pode ter uma cidade mais fresca você ouve o canto dos pássaros e vai gastar menos recursos com ar-condicionado por exemplo Marcelo para a gente encerrar aqui o nosso programa suas considerações finais e completando com o comentário que você faz em cima da fala do Mink uma coisa importante concordo com o professor Mink que no final das contas nós vamos ter economia em vez de gasto na medida que a gente avança em diferentes medidas conceitos para deixar uma cidade mais resiliente e particularmente muito mais sustentável é que quando eu estou me referindo ao mais caro é que no processo agora de reconstrução nós perdemos pontes inteiras e fazer a mesma ponte de novo ela custa x fazer a mesma ponte de novo pensando em eventos climáticos extremos ela vai custar 3x nós perdemos traçados inteiros de estrada não é um pedacinho da estrada não a gente tem estrada que se perdeu ela praticamente toda conecta uma região a outra fazer a mesma estrada como ela é é um valor fazer a estrada agora robusta e prevendo um evento climático futuro é muito mais então é nesse ponto é nesse ponto né claro que na medida que eu for agora reconstruir o novo bairro este novo novo bairro se ele vier acompanhado de todo este né acabou-se de possibilidades com telhados verdes com cisternas de água é é impressionante a quantidade de pequenas coisas que cada casa pode ter que na soma né representa um avanço impressionante então talvez eu tenho dito que este é um limão muito azedo mas que talvez nos permita né tirar daí uma boa limonada porque se isso servir para um aprendizado quem sabe a gente faz agora bairros mais sustentáveis nas cidades que serão reconstruídas vias mais robustas pontes muito mais amplas e mais seguras para a gente já criar essa identidade de preparação para os eventos climáticos porque isso é uma trajetória na prática a gente vai ter que se ajustar no tempo a gente tem que pensar nos próximos 100 anos e falando nisso né para quem está na margem litorânea oceânica essa necessidade de cuidados é muito maior nos últimos 30 anos o mar já subiu na média 10 centímetros se a gente jogar 100 anos para frente o mar vai nos invadir com uma velocidade impressionante será que a gente está se preparando para isso né tem cidades por exemplo a cidade do Rio Grande ela é uma península que está no estuário da Lagoa dos Patos logo ali a conexão com o oceano então ela está numa área em que o oceano ao subir a lagoa também sobe e quando ela não só sobe quando ela está muito cheia se o oceano está mais alto a água tende a sair muito mais devagar então ela está sempre vulnerável a um volume de água e nem precisa de um evento extremo então essas são as realidades de uma grande massa populacional e habitada e edificada na costa que precisa mudar completamente a capacidade de perceber os perigos que a gente tem a enfrentar num futuro próximo e distante então eu diria que muita coisa para fazer muita coisa para pensar e eu espero que este evento leve um pouco mais de técnica para o meio político porque é muito difícil olha que eu tento me colocar à disposição tento me aproximar mas as resistências são infelizmente muito grandes muito grandes perfeito deputado carlos minck professor marcelo dutra muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente o alerte debate mais biodiversas e planetárias o alerte debate vai ficando por aqui você pode rever este programa ou acompanhar a nossa programação no canal 10.2 do sinal aberto ou através do youtube e das nossas redes sociais muito obrigado pela sua audiência tv alerte o canal do povo e da sua audiência